Deixa gravando a partir de agora, olha o titão feio Cara, meio que tem um RGB, a cueca do titã Ixi, esse nome aqui eu não posso falar não Não lembro o nome dos caras aí Tá bom, o titã não é bonitão Cachorro louco de 3 Quase Cominho Bengadura Isso, isso aí mesmo Olha o titãzão que ele é Bengadura Isso, olha a bengadura aí Bonito então Que pintura é essa? Oxe, vel do ametista, bonito assim Eu estou usando E não é bonito assim Porque nesse set fica fosco Boa, o bengadura está com a gente Você vai guiar a bengadura ou a bengadura vai levar o C? A bengadura leva a nós Boa Então nós vamos levar a bengadura? Deve ser uma granada voando ali já A zona C capturada Zona B capturada A vantagem da zona é de vocês Ai! Cara, ia levar uma... Uma bica de um titã ali, mano. O Cachorro Louco 23 está off. Como vamos ganhar sem o Cachorro Louco 23? Impossível. Vixe, eu e o Benga Dura não aguentou o Bach na B. Qual é? Os oponentes tomaram uma liberta. Ah, mano. Bem que você falou. Apertar o gravar. Surra. E gravar sem falar. É. Aí vai. O problema é que eu sei que estou gravando. Não contava com esse problema, né, menino? Não, porque eu estou errando de tiro aqui. Não está escrito, ó. Vai na lixice, menino. Vai na lixice, menino. Não, eu tentei ele chegar pelo menos perto, mas não deu certo, não. Ô, louco, velho. Esse HK, High Scope, Iope. Isope. Aquela lenda viva do Crescent. Corre, menino. Corre. Tem que ir na coluna. Tem que ir na coluna. Tem que ir na coluna. Oxi. Na na cela eu dei o spawn onde eu tinha dado o spawn. Boa. Foi spawnado. Oxi. O cara fica louco e tira de mim. Doidão, mano. Ser online. Zona A perdida. Deu sedes. Meu Deus, muita gente. Ai, ai. Tem uns quatro aí vindo. Jogar pragas lá onde é munição roxa, você mata alguém. Zona B perdida. Zona B perdida. Ai, ai. Zona B perdida. A vantagem das zonas. Zona C perdida. Sai, Titã. Tá louco. Sai, titã. Tão louco. Você capturou a zona C. A vantagem das zonas é de vocês A B está caindo Vou pegar E a ultada e foda-se Não dá pra ir lá não, tem um furacão lá Tá meio fudido de gota e comprimido Não, deu pra matar, burra Chama na marreta nesse corno, Titã Milgrão O cara estava muito longe do outro Esse Killane é o que me ajudou no farol Quem? Killane? É bicho? Sim O cara do abaixador Enviado a rebaixada Ah, foi boa vindo, nem vindo Faltam matando bem que duro De novo essa B caindo Ai papai, socorro Tão vindo mil graus e vindo Sai do início assim Nossa, mas eu vi um congelamento na B aqui Ai Ô louco Tô meu tio De deus chega e eu virei cambota Eu botei o Corsa ali, vendo Vai triple play Boa, boa, vindo boa Ah, vamos perder C Ah, mas vai dar pra tomar B Ah, mas não tinha as três? Nossa, você perdeu exatamente Tinha nada? Pô, mas do nada fica trocando de arma aqui Caralho É lixo, PC lixo Como é o nome do cara que te ajudou? Killane Nossa, tem um último Ele é bem ruimzinho mesmo E aí, isso tá gravado O cara é bom A vantagem das zonas é de vocês Zona A perdida Nossa, nos salvaram aqui Acho que foi eu Ai Não, cachorro louco A gente tá subvingadura A gente tá subvingadure Olha um cara caga em mim definecaivos oujejeje Tô usando a última palavra, mano. Você vai matar alguém? Deixa eu ver. Não, matou não. Matou. Você jogou um praguagem antes do cara, outro depois. Não tinha nem pra onde ele correr, não, viu? Não tinha como sair daquilo ali, não. Pola. Ai, 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 papai, corre. Carma dourada. Nem tive reação aqui agora, mano. Alvine carregando o time. Não é mole, não. É o Benga Dura, famoso. Nossa, esse Benga Dura tá pouco lagado aí. Deu nova taxa agora. O que? O grande deslizando e dá soco. É, mano. Tinha que ser preso, cara, disso. Ah, mentira. A vida do cara. Alguém mate-o, por favor. Obrigado. É, gente, é muito boa. Nem usei super. Boa, esqueceu. Nem precisou, né, menino? Esqueci de usar a super menor. Cara, é desumido. Quanto eu fiquemo? Ah, porra. Quero matar o vídeo de 4 anos. Ha, ha.